Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar o vídeo de comprensa. A gente põe no gimba. O gimba é uma papelaria, tem lá em Moema. Vou ver o caderno ativando já. Aí tem o site, só que o site tem frete, né? Aí eu fui até lá, ele fica na Avenida Bentili, 307 Moema. Então ali tem o Shopping Ibirapuera, você faz o contorno, atravessa a Avenida Ibirapuera e é do outro lado. Aí tinha esses adesivos decorados de flamingo. Tinha mais dois desses com modelos diferentes, só que eu achei o preço pelo tamanho muito caro. Olha, eu peguei esse aqui que era o mais baratinho. Então, 306, quer dizer... Ah, não, não é isso. 3,81. O bloquinho, porque o outro... Eu vou mostrar... Ah, ele custa 8,68. Custa 8,68. Opa... Só que esse aqui faz diferente. Lá tava 5. Eu achei que tava errado, mas acho que 5 eram os outros e esse aqui... eu comprei um prêmio para a Letícia, a Letícia já está usando dela, não, são 12 cartelas com mais de 130 adesivos de flamingo, esse aqui, que é menorzinho, ele é plastificado, o maior não é de papel, então essa é a primeira, esse aqui é o seguinte, são super bonitinhos, terceira, quarta, custou 3,81, quinta, a 6ª cartela, a 7ª cartela, a 8ª cartela, a 9ª cartela, a 9ª cartela, a 9ª cartela, a 9ª cartela, a 10ª cartela, a 8ª cartela, cada folha acho que ela se repete porque tem quatro modelinhos, três de cada são quatro folhinhas, três porque aqui mostra tá vendo? são quatro então se o total é doze, então são três de cada porque você está repetindo ah, legal, não é que é assim, ah, já usei uma vou pular e tenho as outras duas esse bloquinho é três e oitenta e um aí eu comprei este aqui porque a gente não viu ali na hora esses bloquinhos, achei que só tinha no site, perguntei até pro um vendedor lá também não achou a gente já estava indo embora quando achei aí tem uma coisa super legal lá que eu vou voltar pra comprar, que são quatro organizadores dois são, a Letícia escolheu o rosa e o lilás e as minhas coisinhas aqui tem muito verde, azulzinho era verde, azul e você colocava no dela dava pra colocar caretinhas as carinhas, as caretinhas, as carinhas e o outro era de e o outro era de planetas, tal, e eu queria os rostinhos, né, que ia ficar legal mas aí eu não ia combinar o lilás e o rosa aqui no meu quarto esse aqui é maior esse aqui que eu falei que não é plastificado igual a esse da eu acabei de mostrar, esse aqui custou eu achei estranho porque lá o preço estava diferente na hora nem olhei isso achei que era cinco reais no site acho que não sei acho que está errando aqui diz que são 390 adesivos para planer são 12 folhas também só que esse aqui não é plastificado ele é papel mas são adesivinhos não é naquele lá tinha brilho esse aqui não tem brilho essa aqui é a primeira essa aqui que a gente estava procurando que a gente não achou que a gente achou uns outros adesivos só que ele ficava numa prateleira batia a mão lá eu gosto de olhar tudo essa aqui é a terceira bastante coisinha nesse se eu falar uma cartela às vezes ou mais, né, eu sei que são 12 por 8 reais mas, pena que não é plastificado no papel então essa aqui é a quarta quinta a Letícia até comprou uns na Alminio, uns adesivos super bacana essa é a outra e tem uns que ela pagou super barato porque vem mais de uma cartela essa aqui isso aqui é legal pra... no próximo... sei lá aqui estão fazendo outras coisas tá abrindo assim estrava todo o bloco tá abrindo assim... ok, isso aqui... um pouco de sal... a gente sabe que lá fora nos Estados Unidos e tem essas folhas de scrap em blocos e tem site que vende também mas aí vem o bloquinho, não vem essa aqui é a última o scrap é um bloco, então são temáticos e eles são temáticos então é isso meninas e meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo, beijinho, tchau 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 tchau